A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças a vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças a vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova. Estamos iniciando mais um programa, Alegria de Viver, com muita satisfação por estarmos aqui reunidos em mais uma semana. Sempre aprendendo, não é? Isso é uma coisa muito boa. Nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz. Este livro, este belo livro, fala da história da civilização, a luz do Espiritismo. Se você ainda não assistiu os programas anteriores, vale a pena você acessá-los no site da tvmundomaior.com.br. Bem, hoje nós estaremos falando a respeito da organização hindu. Vocês se lembram que aqueles povos que vieram lá de capela, que foram banidos de lá e vieram aqui para a terra, foram trazidos aqui para a terra para vivenciarem novas experiências, para aprenderem. Então, nós já falamos sobre os egípcios e hoje estaremos iniciando falando sobre a organização hindu, sobre os povos da Índia. Então é isso. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Luiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nosso abraço a todos os nossos espectadores da rádio e da TV, porque também o nosso programa está sendo filmado. Você poderá encontrar o áudio e o vídeo em nossos sites, na TV Alvorada Espírita e também no offline da Rádio Boa Nova. A Solange deu o endereço da TV Mundo Maior, mas é no offline da Rádio Boa Nova que você encontra os programas anteriores deste que estamos fazendo, Alegria de Viver. Agora, isso é possível, por quê? Porque a Boa Nova está multiplicando os seus esforços para que você tenha a qualidade do movimento espírita, do ensinamento doutrinário, da doutrina espírita, cheio de luz no seu coração. E é isso que estão fazendo os nossos queridos Luiz Leite e Alayilson Cunha. Lembrando como sempre da nossa campanha, o Espiritismo precisa de você, a sua participação é muito importante, auxilia que toda essa divulgação, esse material de qualidade possa chegar a outros lares, a outros ambientes de trabalho, a grupos de pessoas que querem aprender, estudar. Isso é tão bom, isso é algo que pode frutificar e levar muita alegria às pessoas. Você pode ser essa semente de luz, basta acessar o 0812 1838, fazer sua inscrição, você pode colaborar sendo sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode também fazer uma doação espontânea, então é muito importante. Auxilia que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova possam seguir adiante com todo esse planejamento, com toda essa beleza. Bem, como eu disse anteriormente, nós vamos iniciar hoje falando sobre a Índia, sobre a organização hindu. Posso iniciar, André? Deve, Solange, vamos embora. Vamos lá. Dos espíritos degredados no ambiente da terra, os que se gruparam nas margens do Ganges, vamos fazer um parênteses aqui, que o Ganges, ele é um rio sagrado, considerado um rio sagrado na Índia. Então, desses espíritos que vieram para cá e que se agruparam nas margens do Ganges, foram os primeiros a formar o início de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Nós estamos, então, recordando a você que aqueles espíritos que vieram daquele planeta que orbitava o astro conhecido como Capela, eles se dividiram em quatro grandes povos. Mas o que estava aqui há mais tempo, o que chegou para agrupar-se aqui às margens do Ganges, foi aquele que deu origem à civilização hindu, com uma base dessa civilização organizada, responsável por outras civilizações dessa coletividade que se ampliou tanto como é a coletividade hindu, hoje conhecida. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia, e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde, as personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente, muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa, guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. A beleza dos Vedas a que eles se referem aqui são os livros, os quatro livros sagrados do hinduísmo, e os Upanishads são as escrituras hindus, que falam sobre filosofia e meditação. São obras, então, como a Solange está falando, obras da tradição religiosa, da tradição cultural destes povos. Os Vedas, eles datam de 1500 anos antes de Jesus. Você imagina, então, que já naquela época, esses seres que vieram à Terra tinham já noções que depois o cristianismo iria também ouvi-las da boca do próprio Cristo na sua vinda à Terra. Mas eles guardavam essa ligação porque haviam recebido do Senhor, do Divino Mestre, essas promessas de amparo, de apoio, para reerguerem-se neste exílio que lhes foi imposto em função da sua própria dificuldade evolutiva. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. São, então, momentos evolutivos do povo hindu que agora são mencionados por Emmanuel nesta obra Caminho da Luz, explicando-nos que toda essa tradição filosófica, essa tradição de sabedoria, essa tradição iniciática, estavam ali até de estarem no Egito, antes de chegarem aos povos do Oriente, os israelitas, e já estavam sedimentadas na tradição dos hindus. Então, não é apenas um aglomerado de pessoas, são espíritos que vieram com esta tarefa, amparados pela sabedoria dos espíritos superiores que coordenaram essa transfusão de almas de um outro orbe para a terra e que, afinizados pelos seus defeitos e virtudes, reuniram-se hindus, egípcios, israelitas e da raça europeia, não é? Na região adequada para que pudessem dar seguimento aos esforços de renovação que vamos ver a cada capítulo, cada povo deste tendo que realizar. Então, agora, nós vamos para o segundo subtítulo. Emmanuel traz para a gente esse segundo subtítulo, cujo título é Os Arianos Puros. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais se cultivavam igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas do Oceano Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos de capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros planos. Então estamos vendo aqui que também da raça dos hindus daqueles períodos saíram aqueles povos que depois vão se tornar importantes na tradição ocidental, carregando consigo as tradições linguísticas, as ligações ancestrais com a língua sânscrita, que também, por sua vez, representava uma forma de expressão trazida por estes espíritos daquele mundo que eles haviam deixado, como exilados que eram. Então agora nós vamos continuar a explicação de Emmanuel. Nós vamos entrar num subtítulo que se chamou Expansionismo dos Arias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os Arias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones. Os descendentes primitivos, os habitantes daquela região nascidos ali, não oriundos de outro orbe. São os descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os seus elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia, cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento. E muito cedo começaram, no velho mundo, os choques de suas famílias e de suas tribos. Bem, com isso, Emmanuel nos está informando que daquele núcleo nascido no Ganges, naquela região, foram se expandindo essas influências e deram origem depois aos diversos núcleos civilizatórios da região europeia, onde também vai haver uma miscigenação, uma mistura com os elementos vindos de outro grupamento desses povos. Além disso, também nas planícies da Índia, eles se relacionaram com os seres autóctones, os seres primatas que existiam naquela região, que tinham uma tez diferente da tez que eles possuíam, os arianos vindos do exílio de Capela. E isso faz com que nós percebamos que há um intercâmbio muito grande deles, desses primeiros, já que chegaram aqui antes de todos, foram o primeiro núcleo a enraizar-se no planeta, aqui na Terra, no nosso mundo, e dali foram sendo levados pelas migrações para outros ambientes que vão ser depois importantes. Para o velho mundo, inclusive. São ser importantes para a colonização europeia. Isso, inclusive dizendo que eles já começaram a se impor pela violência, ou seja, pela... Pela disputa, os choques, os choques entre as famílias e tribos, que é uma das manifestações da sobrevivência, da imposição da força para obter alimento, obter território, predomínio, etc. Exato. Bem, Emmanuel agora traz para a gente um subtítulo Os Mahatmas. Da região sagrada do Ganges, partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da Terra lhes infligia. Vejam só, eles chegaram vindo de um mundo melhor. e tendo sido expulsos deste mundo, se localizaram nessa região e ali chegando não ficaram felizes. Então, naturalmente, carregavam consigo rebeldia e resignação, insatisfação. Se sentiam humilhados. Se sentiam rebaixados porque deixaram o paraíso e foram atirados numa terra áspera, numa terra onde não havia facilidades, onde não manavam o leite, o mel, como dizia a escritura, era comum no paraíso. Então, agora, o que nós vamos ver? Esses elementos, eles, chegando ali, partiram, né, para aventuras arriscadas que eles queriam realizar, não mais naquele ambiente. E é o que Emmanuel vai continuar a dizer. As arriscadas aventuras forneciam, forneceriam, uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam, de novo, as magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Então, nós observamos que aquele grupamento, ele mesmo se cindiu, ele mesmo foi se dividindo. Alguns que estavam resignados com a sua situação e com a necessária aplicação nas novas experiências, nas novas disciplinas, esses permaneceram ali. Então, eram grupamentos mais humildes, mais dóceis, enquanto que os outros, sem nenhuma tendência a essa resignação, resolveram cair no mundo para se afastar daquilo, procurar novas aventuras, distrair a cabeça ou criar um mundo paralelo àquele que eles estavam encontrando e é então que vão se afastando essas inclinações entre os que permanecem e os que vão embora para outras terras. Os cânticos dos Vedas, são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e guardaram o momento sublime da redenção. aguardaram e esperaram o momento sublime que seria aquele de voltarem ao seu paraíso ao ambiente de onde tinham sido retirados. Os Mahatmas que eram um mestre um guru espiritual na cultura indiana então os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor de esperança e de estoicismo resignado salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano progenitores do pensamento contemporâneo deles aprenderam as lições mais sublimes. Observamos com isto então que havia entre esses espíritos que ali se colocaram alguns que tinham uma condição de maturidade muito maior eram devotados a suas crenças e respeitavam os princípios do espírito com muita decisão e exemplo e isso acabou produzindo um salutar efeito naqueles que passaram a aglutinar-se ao redor desses Mahatmas desenvolvendo com isso o caráter mais suave e delicado mais humano mais sensível naquilo que havia de espiritual de forma muito mais nobre então são estes espíritos que reúnem estas mentes em processo de crescimento e de transformação e ao invés de encaminhá-las para a rebeldia para a revolta ao contrário as colocam na condição submissa à vontade do supremo senhor do universo dando com isto uma uma tinta de suavidade e de respeito aos momentos civilizatórios que os hindus estariam vivendo a partir deste degredo desta vinda para o mundo físico aqui num planeta diferente então nós observamos que estes Mahatmas representam este esforço do bem para dominar as inclinações negativas destas almas muito bem bom gente nós faremos um breve intervalo num próximo bloco estaremos dando continuidade a este assunto enquanto isso você pode ligar no 0800 12 18 38 fazer sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova nós faremos um breve intervalo daqui a pouquinho estaremos de volta Estamos apresentando um programa Alegria de Viver Programa Alegria de Viver está voltando Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver para você que se sintonizou conosco agora estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier nós estamos falando falamos no bloco anterior sobre o capítulo quinto que trata da Índia daquele povo que veio de capela e que se instalou na região do Ganges do Rio Ganges no bloco anterior nós iríamos vamos iniciar agora falando sobre as castas primeiro falamos dos Mahatmas os sábios os seres que tiveram uma espiritualização muito avançada para ajudar o povo a seguir um caminho nobre um caminho de elevação agora na sequência o subtítulo é As Castas você já deve ter ouvido falar delas as castas os níveis sociais que o sistema hierárquico da Índia foi criando então agora nós vamos ouvir Emmanuel explicando a respeito delas são sistemas sociais que são imutáveis né bem aliás tem aqui embaixo uma definição no próprio livro você quer ler já posso passar para a turma agora deixa aqui a casta é uma classe social que se separa das demais pelo caráter hereditário e imutável ou seja se você nasce numa determinada casta se você quer você não muda de casta você tem que casar você tem que permanecer toda a sua vida naquela mesma situação daquela maneira na Índia as castas são em acordo com o corpo da divindade Brahma então existem vários tipos de castas uma delas são os brahmanes que são chamados os cabeças esses são formados esses brahmanes são os sacerdotes os filósofos e os professores depois nós temos a casta a casta dos chátrias que significam braços ou seja são aqueles são os militares e os governantes depois nós temos os vaixas que significam pernas que são a classe dos comerciantes e agricultores os sudras que são os artesãos operários e camponeses além destes há os páreas que significa poeira sobre os pés os páreas que não pertencem às castas e fazem os trabalhos rudes os daliti são os que os páreas expulsam de sua casta por violação das leis e assim ele encerra aqui essa breve observação de como seriam essas castas bem, então para entender bem essa comparação o deus principal que eles cultuam é Brahma não é o Brahma da cerveja mas é um deus para os hindus é fundamental e ele tem uma forma humana então para simbolizar estas castas em relação a sua importância é que se divide as castas se dividem em função de um corpo deste deus e aí nós temos os que pertencem à casta superior da cabeça são aqueles que estando num corpo na região da cabeça dirigem o corpo restante são os brahmanes eles são quem? são os sacerdotes são os filósofos são os que ensinam são os professores depois vem os que fazem parte dos braços os chamados chatrias que são os que realizam os serviços de defesa os militares os governantes os que tem a ação depois vem os vaixás que são representantes das pernas são os comerciantes os agricultores depois vem os sudras são os artesãos os operários e os camponeses por fim abaixo deles estão os páreas você já deve ter ouvido essa expressão o fulano é um párea ele não tem nem a casta mínima ele abaixo da casta é a poeira que está debaixo do pé da pessoa e estes são então estamentos são níveis que a sociedade hindu desenvolveu para garantir que os que estão na cabeça sempre governem sempre sempre sejam os que pensam os sacerdotes os que dirigem os que estão nas regiões consideradas braço dos deuses são os militares os que governarão a parte administrativa são aqueles que estão nas pernas os comerciantes e assim por diante e aquele que está para fora do corpo abaixo dos pés nunca vai poder estar no pé na perna no braço no tronco não eles estão sempre naquela mesma situação e entre eles eles se promovem desta forma assim os que estão na cabeça ficam com quem está na cabeça herdando dos seus antepassados e mantendo os seus descendentes nessa mesma linha quase que impedidos de se mesclarem com castas inferiores exatamente agora vamos na definição que dá Emmanuel destas castas o povo hindu não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida lembravam-se vagamente das promessas do senhor anteriores a sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo a prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito vendo neles os avatares do seu redentor viasa 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 foi aquele que compilou o livro dos vedas aquele que escreveu foi um homem que fez isso viasa foi instrumento das lições do Cristo seis mil anos antes do evangelho cuja epopeia em seus mínimos detalhes foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da palestina até aqui nós estamos entendendo e vamos continuar a ver isso com Krishna e Buda que os espíritos prepararam o povo hindu para cumprir a sua tarefa difícil de assumir o exílio e tirar boas coisas daí os dirigentes deste povo tinham conhecimento disso tudo eles tiveram instruções mesmo estando agora no corpo físico relembrando as promessas do divino mestre e aqui por exemplo como ela citou como cita Emmanuel viasa é alguém que compila que reúne os saberes espirituais que vão transformar auxiliar esses povos a se modificarem tanto que lá está prevista a chegada do salvador do redentor e eles aceitam todas estas visões como sendo notícias elevadas de um futuro que vai beneficiar a humanidade toda eles aceitam pacificamente agora vem a explicação de Krishna e Buda que a Solange vai ler Krishna e Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo espíritos elevados que também recebem do Senhor a palma luminosa da orientação de um povo de um grupo civilizatório muito grande com a finalidade de ajudá-los a vencer seus próprios problemas eles então recebem de forma generosa e se transformam de uma forma bastante fácil e plena em orientadores filosóficos do povo em criaturas de grande penetração na crença dos hindus que estavam que haviam permanecido ali naquela região do Ganges mas como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico o que é um atavismo? o que é um atavismo? essa palavra é estranha atavismo atavismo é uma recuperação de tendências do passado é uma revivescência de algo que nós já fizemos outrora então o que é uma coisa atavica é algo que vem com a pessoa de uma vida para outra de milênios para trás até agora e ela então acaba voltando a fazer reviver aquela mesma experiência na mesma inclinação negativa ou até mesmo na mesma virtude que ela já conquistou então o que nós estamos vendo aqui é que apesar de todo o esforço dos bons espíritos por uma uma quase pressão atavica o povo que vem com aquilo dentro dele já dos vícios do passado acontece o que Solange o povo hindu embora suas tradições de espiritualidade deixou crescer no coração o espinho do orgulho que aliás dera motivo ao seu exílio na terra então aí está o atavismo o orgulho que estava sendo vivido nas regiões do mundo orbitando capela e que gerou a necessidade deles serem destituídos serem abaixados da pose tirados do trono tirados do pedestal e colocados num mundo onde eles seriam praticamente iguais aos primitivos aos primatas esta sensação de superioridade passou daquele estado de aceitação inicial de uma de uma experiência com vistas a um amadurecimento para uma questão de de novo ser superior aos outros o atavismo do orgulho em breve a organização das castas separava as suas coletividades para sempre essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta as fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso os filhos legítimos do país dão-se o nome de áreas designação original de sua raça primitiva e seu sistema religioso de modo geral chama-se área dharma que eles afirmam trazer de sua longínqua origem e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento então apesar de haver isso na sua origem eles estabelecem todo um sistema de superioridade entre si eu sou melhor que você você é melhor do que o outro você é o melhor e você é o pior de todos mas nós não vamos poder continuar hoje porque nós estamos no fim infelizmente né André isso mesmo mas vamos continuar o hinduísmo do outro nosso próximo programa exatamente programa alegria de viver nós agradecemos a sua participação deixamos o convite para você estudar conosco na TV Mundo Maior no programa Espiritismo Sem Mistério todas as terças-feiras a partir das todas não de 15 em 15 dias a partir das 16 horas estamos estudando o livro dos espíritos e você pode é ao vivo você pode fazer as suas perguntas e conversar conosco enfim participe estude estamos aí não é André? isso mesmo nós agradecemos a sua participação e nas quinzenas intercaladas nós temos também o Espiritismo Sem Mistério com a irmã Eliana e a Poliana estudando o Evangelho Segundo Espiritismo então toda terça tem Espiritismo Sem Mistério é isso mesmo agradecemos a sua participação que essa semana seja de muita paz e até o próximo programa Alegria de Viver vamos fechar os nossos olhos fazer a nossa vibração Senhor como é bom compreender a preocupação espiritual que sempre e sempre aplaina o caminho diminui as arestas recobre os espinhos com a relva suave para que aqueles que vão passar não se machuquem tanto assim também em nossa vida compreendemos a preocupação de todas estas almas a nos trazerem seu amparo sua boa vibração seu carinho mesmo nas horas da dificuldade do sofrimento ou mesmo antes preparando-nos para enfrentá-los e às vezes Senhor aproveitamos este preparo esta força nos conduzimos de forma adequada mas quantas vezes ao invés de termos uma atitude madura nós apenas nos adaptamos ao momento ruim esperando que ele passe e quando o tempo leva embora as nuvens carregadas da tempestade da tempestade nós voltamos as mesmas atividades as mesmas leviandades como se nunca as tivéssemos identificado este atavismo que aqui foi falado de hindus que foram exilados por causa do orgulho e que aqui com marrátimas com as lembranças das escritas ancestrais com todas as promessas do Cristo na consciência se esquecem dessas belezas para criarem um sistema de separação esquecendo-se da própria crença que colocava todos no mesmo padrão demonstra demonstra claramente como cada um carrega consigo um inimigo oculto que quando desprezado sabe atacar no momento adequado que quando ignorado se mantém ali calmo como se não existisse até que surge a provocação que surge a riqueza abundante que surge a oportunidade que deixa ele nascer aflorando-se novamente em nosso ser obrigado Senhor por nos ajudar a compreender que cada qual está na terra para entender este caminho vencendo lutando contra as suas tendências inferiores não para que apenas nos adaptemos a falta de dinheiro e então não gastemos como se fôssemos criaturas prudentes mas que assim que o dinheiro volta que o emprego abundante se oferece assim que o salário robusto chega às nossas mãos nós estamos de novo esquecidos da prudência atirados no consumo perdidos nas tentações que nós saibamos não apenas nos adaptar saibamos de verdade mudar o que somos para que quando a lei do universo considerar quitada a nossa dívida nós não precisemos permanecer presos as dívidas que nós fizemos por conta dos nossos excessos e do nosso orgulho que deveríamos ter vencido obrigado Jesus querido aceita a prece que deixamos aos teus pés com nosso coração agradecido almas do céu ouvi o doce canto do fundo do coração com calor repleto de perfume e em fluor como se fosse um só imenso jardim é a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar ó Jesus que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz nós te agradecemos e é assim queremos te espalhar te dividir com quem não sabe sorrir a quem ficou na solidão deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar tem te ajudá-lo a te achar ó meu senhor me ensino amor quero servir amém o desertinho com amém com amém co com amém Obrigado.